A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 12 versículos 28 a 34 Naquele tempo o mestre da lei aproximou-se de Jesus e perguntou-lhe qual é o primeiro de todos os mandamentos Jesus respondeu o primeiro é este, ouve a Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força O segundo mandamento é amarás o teu próximo como a ti mesmo Não existe outro mandamento maior do que estes O mestre da lei disse a Jesus, muito bem mestre, na verdade é como disseste, ele é o único Deus e não existe outro além dele Amá-lo de todo o coração, de toda a mente, com toda a força e amar o próximo como a si mesmo É melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse Tu não estás longe do reino de Deus E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus Caríssimo irmão, caríssima irmã, o grande mandamento é o amor É só entender a resposta de Jesus como uma árvore Existe uma raiz que é o amor a Deus E quanto mais profundo esse amor a Deus Mais o tronco, os ramos, as flores, os frutos poderão aparecer Quanto mais se ama a Deus, quanto se aprofunda neste relacionamento com Ele A árvore se mostra através do amor ao próximo As duas coisas caminham juntas É necessário amar a Deus e amar o próximo O homem que fez a pergunta Não sei se chegou perto de Jesus querendo provocar Ou se havia uma busca sincera Tenho a impressão que sim A busca era sincera Porque no final, nosso Senhor diz Tu não estás longe do reino de Deus Jesus acolhe as pessoas Jesus transforma as perguntas Aquelas que lhes são feitas Ele não deixa ficar tudo do mesmo tamanho Ao contrário, Ele faz crescer as pessoas Ele abre os horizontes Abre a cabeça Faz com que elas entendam mais e mais Das realidades do reino de Deus É palavra de vida eterna A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.